Vitor Hugo Cordeiro falou, salve meus gordinhos cremosos do pó de pá e meu rei Davi. Manda um salve pra Reptilianz 044. Reptilianz 044. E pra Dona Olga. Dona Olga. Nossa, Dona Olga, quando eu morava lá na Quebrada, ela tinha a doceria da Dona Olga na frente de casa. Puta, a Dona Olga era legal. Ela é muito fã do Davi. Se possível, podia cantar o refrão do vínculo nenhum pra Dona Olga. Não pensa que nós vai namorar, nós é bandido e não tem vínculo nenhum, hoje tu senta e amanhã tu vai sentar. Mas depois de um dia eu sumi, tá sussu, é tchau pros perreco, festa com as malucas, nós é o papo reto, um pauzão na chuca. Alô Dona Olga, tamo junto. Põe um pauzão na chuca. Tamo junto, Dona Olga. Dona Olga pediu, né? Dona Olga. Ai, caralho. Caralho, desculpa, mas o bagulho me quebrou. E a Dona Olga tava assim agora. Isso, tamo junto. Põe pauzão na chuca. Põe pauzão na chuca. Põe pauzão na chuca, porra. Esse é meu Davi. Isso aí, Dona Olga. Esse é meu Davi. Sempre, mano. Sempre dançando. Davi não tá de brincadeira, hein? Esquece. Põe o pau na chuca. Caralho, foi muito foda. Põe pauzão na chuca. Nois, Dona Olga. Mano, mas você vê que isso é uma frase agressiva e fofa ao mesmo tempo. Pauzão na chuca. O que?